A Cunha, meu cumpadre Rossini e todas as pessoas que estão em casa. Nós estamos aqui porque vamos saber se as pessoas gostam de ser fotografadas. Eu acho que geralmente gostam, mas não pelas causas que a gente vai fotografar elas. Então, vamos fotografar as pessoas? Vamos lá. O fotógrafo oficial da nossa matéria aqui, da tribuna, do Jornal Tribuna, que está com o crachá do meu cumpadre Rossini. É fotógrafo de mentirinha. Vai lá, fotografa aquele ali. Fotografa ele. Esse aqui, ó, é um monzíssimo aqui. É ele? Olha, é ele. É ele? Foi ele mesmo? Que maravilha. Tudo bom o nome do senhor? Tudo bem. Como é o nome do senhor? Armando Pereira dos Jornal. O senhor Armando? Foi ele que você fotografou? Foi ele mesmo. É ele? Que bacana. O senhor é famoso, senhor Armando. É? O senhor é famoso, é? Graças a Deus. O que é isso? Na televisão que ela é famosa? Não, aparece muito no jornal. Ah, no jornal que o senhor apareceu? Eu não sei. Ele apareceu no jornal. Fala pra ele. Apareceu como? Na página policial. É a página policial. É? O que que ele fez? Ele ajudou no roubo a banco. Ah, meu Deus do céu. O senhor tá com um assalto do banco? Eu não, rapaz. Onde que tá o dinheiro do banco? Eu sou igual. Onde que tá o dinheiro do banco? Ai, ai. Felicidade pra vocês. O senhor tá bem. Um abraço, seu Armando. Mais uma foto nele. Mais uma foto. Mais uma foto. Foto de todo mundo agora. Ah, te pareci. Ele é um famoso aqui da região, não é? Como é o seu nome? Como é o seu nome? Val. Foi ele? Ele na página policial. Não, eu não. Na página policial? Estou fora. Você participou de quê? Vai falar o quê? Ele vazou as fotos de uma menina aí. Você botou foto de menina na internet? Não, não, não. Fala a verdade. Fala a verdade. E por que o cara tá te fotografando aí? Ué, o Tony vem pra cá pra cara ir assim pra pegar a gente de surpresa na rua? Ah, ele. Foi ele? Foi ele? É ele mesmo. Tudo bem, meu amigo? Como é que vai? Ele é famoso esse cara aqui? Foi ele? É, parece ele que é o famoso da região. Você tá fotografando ele por quê? Ele entra no Facebook do pessoal pra roubar senha e tal. Roubar senha? Você fez isso, cara? Teve isso? Roubar senha? Ele tá falando, o fotógrafo tá falando aí. É ele! É ele! Ele é famoso, rapaz! O seu é famoso! Eu sabia que ele era tão famoso assim, não? Como é que vai o senhor? O que é o conhecido? É, é, rapaz. Você tá fotografando ele por quê? Ele tá envolvido com roupa de boi, de vaca. Ah, é? O senhor tá mexendo com isso? O senhor roubou aquela boiada? Ah, é mais que você. Hein? Nem nada disso. Mas o rapaz tá dizendo que saiu no jornal que o senhor roubou a boiada? Não. O rapaz só pretende devolver essas vacas? Ah, é, pode. O senhor nunca roubou um boi, não? Nunca. Nem um chifre? Será que não tem um chifre aqui, não? Será que não tem um escondido aqui debaixo do chapéu? Sou careca! Foi ela? Foi ela? Foi ela? Ah, como é que vai? A senhora tudo bem? Foi ela mesmo, né? Eu que... Que bacana! A senhora tá famosa, a senhora vai saber que a senhora tá famosa? Quem dera, Tonio? Pois é, porque a senhora tá fotografando ela por quê? A foto da minha fez muito ela no jornal Tribuna, semana passada. Ah, é? Mas por quê? Ela saiu no jornal por quê? Ela foi capa do jornal, você não lembra não? A história do trair o marido e tal. A senhora traiu o marido e saiu no jornal? Isso, saiu no jornal. Podia arrumar o marido pra me trair primeiro, né? Vocês podiam arrumar o marido pra me trair primeiro, né? Segura aí, Fabio. Olha, acabei de me casar agora. Vai ser o próximo corno, então. Mas isso eu já sou. Quem não é, né? Quem não é?